Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver como acelerar a sua internet com o DNS do Google, sendo que utilizando o protocolo IPv6. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como alterar o seu DNS atual para a versão mais recente do protocolo IPv6 do Google, o que vai deixar a sua internet mais rápida. A tecnologia do protocolo de internet IPv6 é diferente do atual IPv4 que nós utilizamos. Normalmente as pessoas utilizam o protocolo IPv4 que a sua operadora de internet fornece. E utilizando os DNS públicos como o da Google, você consegue acelerar a sua conexão e eu vou mostrar a vocês como isso funciona. Um exemplo, ao acessar o site YouTube, que é da Google, o usuário poderia muito bem carregar os vídeos a partir dos servidores da própria Google, que ficam nos Estados Unidos ou na Irlanda. Quanto maior a distância entre o usuário e o servidor, maior fica a latência e o tempo de resposta para a exibição dos vídeos. Com uma iniciativa chamada SpeedUp, os usuários que utilizam os DNS do Google ou do OpenDNS passam a ter parte do seu IP transmitido junto com a requisição, fazendo com que o conteúdo ao qual você está buscando seja transmitido de uma maneira mais rápida para o seu computador. E nesse meio existem os CDN, que são os Content Delivery Networks, que são servidores que fazem entrega de dados que são espalhados por várias partes do mundo. Por exemplo, se você estiver buscando um conteúdo da Google que esteja em Dallas, o servidor DNS vai te direcionar para o servidor mais próximo de Dallas para poder te entregar uma requisição bem mais rápida naquele conteúdo que você precisa. Da mesma maneira, se o conteúdo que você está buscando estiver em algum servidor aqui no Brasil e o DNS da Google detectar que você está buscando aquele conteúdo, você não vai precisar sair do país para buscar informação e assim você vai ter um tempo de resposta muito melhor. Além do Google e do OpenDNS, outras empresas fazem parte do projeto SpeedUp, entre elas o IDCAST, a Verisign e o Cloudflare. Diante do esgotamento do protocolo IPv4, onde os servidores e os provedores de serviços não conseguem mais ter IPs para entregar ao usuário final, houve necessidade da internet que inicialmente não foi desenvolvida para ser usada em escala comercial e sim para fins acadêmicos, houve a necessidade dela migrar, migrar para um protocolo diferente com infinitos tipos de numeração. Foi aí que entrou em campo o IPv6. E a Google liberou os seus DNS no formato IPv6 com a intenção de deixar a internet ainda mais rápida. O protocolo IPv6 já vem implementado na maioria dos servidores modernos. E para você usufruir dessa tecnologia, basta você alterar o DNS atual de seu computador para os que eu vou te mostrar agora. Quem usa os servidores IPv4 da Google utiliza nesse formato que você vai ver aqui no vídeo. Só que há necessidade de você modificar esse formato para os atuais IPv6 que foram liberados pela Google para você conseguir uma melhor performance no seu acesso de dados. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. A numeração utilizada pelo Google Public DNS IPv6 é a seguinte. Vou mostrar também aqui na descrição. Mas vai ficar um artigo do blog aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode acessar e copiar direitinho com calma. Não precisa tentar anotar agora. Estou mostrando para vocês aqui embaixo como é a estrutura do protocolo IPv6 dos servidores DNS da Google. Seja na conexão de rede local ou na rede sem fio, basta você ir no painel de controle, procurar a sua conexão, clicar com o botão direito, pedir as propriedades e buscar pelo protocolo chamado IPv6. Você vai dar dois cliques ou editá-lo e você vai ver o campo embaixo de numeração, conforme vai ficar nessa imagem para você. E você precisa alterar e setar manualmente esses DNS e depois é só clicar em OK. Você deixa o campo do IP lá em cima automático, com DHCP, que é o IP do teu provedor, mas altera os campos do DNS no formato IPv6. Você pode fazer isso no sistema Windows, Mac, Linux, seja em qual sistema operacional você estiver usando. A configuração é bem parecida. Depois de realizar essas alterações, você pode acessar esse endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui embaixo na tela, que é uma página que a Google criou para poder testar se a tua conexão está pronta para o protocolo IPv6. Se você tiver feito tudo certinho, ao clicar nesse link, você vai ser redirecionado para uma página da Google e ela vai testar a tua conexão. Se der tudo OK, você vai ver a mensagem informando que foi configurado corretamente. Seguindo esses passos, você vai conseguir abrir determinados serviços, determinados sites de uma maneira muito mais rápida, principalmente grandes sites que oferecem conteúdos diversificados e entretenimento na internet. Eu espero que as dicas sejam úteis para você melhorar a performance de tua internet. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dá aquele like básico, se inscreva aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Eu volto depois.